Então, esse é o primeiro desafio nosso. Nós temos que falar para fora da saúde. Senão, a gente não ganha a sociedade para defender o SUS. Isso que vocês estão falando aqui na dinâmica inicial. O que o povo brasileiro pensa sobre o SUS hoje? Porque para defender o SUS, nós vamos ter que fazer mudanças profundas no país. Por exemplo, não é possível o Brasil oferecer saúde pública universal para todos, da vacina ao transplante, se os ricos não pagarem mais impostos no país. Porque o povo trabalhador não aguenta mais impostos. Porque a carga dos impostos sobre quem trabalha é muito alta. Porque a gente paga impostos sobre o nosso salário e sobre o que a gente consome. Então, o copo d'água que eu estou tomando aqui tem o ICMS, o Imposto Estadual, que é cobrado. Os mais ricos do país não pagam o imposto. Porque como o retorno deles não é tanto o salário, são os lucros, os bônus, os dividendos que eles têm, eles não pagam o imposto sobre isso. O que é isso? Só explicar uma coisa muito concreta para vocês. Todo mundo trabalha, dependendo do que você ganha de salário, é cobrado 17, 18% do Imposto de Renda ou 27% do Imposto de Renda, certo? As classes altas são os executivos, de bancos, de empresas, né? Eles não recebem mais pelo salário. O grosso que eles recebem é uma coisa chamada bônus, dividendos de lucros. Ou seja, vamos supor, o cara ganha por mês 50 mil reais, já é um salário bem alto, ele ganha 50 mil reais por mês, só que no final do ano a empresa faz uma distribuição dos lucros de dividendos. Então, nesse 50 mil reais que ele ganha por mês, ele é descontado 27% do Imposto de Renda. Só que no final do ano ele ganha 3 bilhões do lucro da empresa, como bônus e dividendos. Desses 3 bilhões, é descontado 2% apenas. Se a gente não mexe nisso, não existe dinheiro para manter o SUS. Um outro exemplo, Imposto Sobre Herança. Os sistemas nacionais públicos que nós temos no mundo, todos eles, são de países que a pessoa tem uma grande herança, não é herança qualquer. Estou falando, ah, você morreu, ficou seu carro e seu cachorro para o teu filho. Não estou falando de pequenas heranças, está certo? Não estou falando de grandes... Tipo, o Michelzinho, que é o filho do Michel Temer, ele já tem 7 milhões de reais de patrimônio. 6, 7 anos de idade. O dia que o Michel Temer morrer, não estou querendo matar ele não, está certo? Mas, o dia que ele morrer, ele vai deixar uma herança para esse filho dele de milhões. Milhões. Ele já tem 7 milhões de patrimônio, mas tem milhões de heranças. O imposto que vai ser cobrado dessa herança é de 4%, de 2% a 4%, dependendo do Estado e TBI. Nos Estados Unidos, chega a ser 40%. Estou falando dos Estados Unidos, que é o país, assim, que é zero Estado, acha que tudo tem que ser privado. Dependendo do Estado lá, chega a cobrar 40% do imposto de soberança. Por isso que eles fazem aquelas fundações, não tem a Fundação Bill Gates, Fundação Ford, que eles pegam o dinheiro e investem na saúde, bolsa insinu. Não é porque o cara é beremênico, não. Não é porque ele é bom samaritano. É porque se ele cria uma fundação, ele pega a isenção desse imposto, ele bota tudo na fundação e ele fala que a fundação vai retornar para a sociedade o dinheiro, está certo? Aí o Bill Gates investe em pesquisa, investe em pesquisa de medicamento, de vacina, depois ele entra na Bolsa, compra uma parte das ações da empresa que vai desenvolver a pesquisa, o medicamento, acaba ganhando dinheiro de qualquer jeito, né? O imposto sobre herança é um exemplo. Você já parou para pensar, em 2003, começo do governo Lula, a gente tentou fazer uma reforma tributária. Uma das coisas da reforma tributária que a gente fez, era que você tinha que cobrar IPVA de helicóptero. Você já parou para pensar uma coisa? Se você tem uma moto, você paga IPVA, né? Se você tem um carrinho, você paga IPVA. Se você tiver um helicóptero, você não paga IPVA. Se você tem um iate, você não paga IPVA do iate. Então, para construir um sistema público que a gente quer, nós vamos ter que mexer em muitas das estruturas econômicas do país. Entre elas, a principal, a injustiça tributária. Para conquistar a sociedade para fazer isso, ou a gente constrói cada vez mais esse imaginário de que saúde é desenvolvimento, investir na saúde não é custo, é investimento para o Brasil, é o que ajuda o Brasil a ficar mais rico e menos desigual, ou eu acho que a gente não ganha essa batalha. Para vocês saberem, nós perdemos a batalha do IPVA do helicóptero, né? Entrou em 2003 o projeto, em três semanas a Câmara já tinha tirado o tal do IPVA, não aceitava cobrar IPVA, aqueles deputados da Mara não aceitavam cobrar IPVA para o helicóptero. Nós não ganhamos a batalha do imposto sobre grandes heranças, né? Perdemos a batalha da CPMF. Quando eles em 2007 tiraram a CPMF, na prática tiraram 40 bilhões de reais de recursos da saúde. No imposto da CPMF, quem que era contra o imposto da CPMF? Quem mais se preocupava com isso? São as grandes movimentações financeiras. 0,3%. Esses caras fazem movimentações de 100 bilhões, 1 bilhão de um dia para o outro no sistema financeiro, né? 2, 3 bilhões, né? Então eles não queriam mais, porque com a CPMF você rastreava isso, combatia a sonegação, é o imposto mais difícil de sonegar, não consegue sonegar, né? Então esse é o primeiro grande desafio que nós temos, né? Construindo o imaginário da população e a gente falar mais sobre isso, falar para fora, ter política sobre isso que fortalece a ideia de que saúde é desenvolvimento, não é custo, né? É investimento que ajuda a tornar o país mais rico. O segundo desafio é aprofundar o SUS, conseguir aprofundar mudanças que nós já fizemos, nós precisamos aprofundar cada vez mais, que fazem com que o Brasil seja menos desigual do que é. O Brasil é muito desigual, gente. É só andar em Fortaleza, né? Estava a gente conversando sobre isso, né? A desigualdade, né? Você, de uma hora para a outra está num lugar, de repente parece estar num outro país, não é? Parece que se convive em países diferentes da mesma cidade, né? O Brasil é muito desigual. E o SUS, como em qualquer país do mundo, o acesso público à saúde tem sido medidas importantes para reduzir a desigualdade. E nós precisamos aprofundar essa redução da desigualdade. Então, esse é o segundo desafio para o fortalecimento do SUS. Que as nossas políticas, nossos programas, aprofundem a redução da desigualdade. E eu quero dividir esse exercício em dois. Um é expandir aquilo que a gente já criou de novo, que precisa ser expandido cada vez mais para reduzir a desigualdade. Por exemplo, o que a gente criou de novo ao longo desses 30 anos do SUS? A atenção primária em saúde. Estratégia de saúde da família. Que quer acabar. Vocês viram a tentativa de aprovação da nova política nacional de atenção básica? Tá no curso. Então, estavam tentando aprovar na Comissão Tripartite. Saúde Popular soltou até uma nota. Isso quer acabar com a gente, comunidade de saúde. Quer dizer que a saúde da família deu a prioridade, mas qualquer modelo de organização de atenção básica serve. Querem criar dois tipos de equipe. Uma que está falando assim, dois tipos de unidade básica, uma essencial e outra estratégica. Ou seja, dizer o seguinte, vai ter série A e série B. Como se fosse série A e série B. Primeira e segunda divisão. Vai ter o BS que é essencial, que só tem uma parte dos procedimentos. Ô Guilherme, o BS que é... Caramba, se o Guilherme já chegou aqui é porque eu estou falando há três horas. O pessoal de Fortaleza não sei se conhece o Guilherme, tem um projeto muito chamado Casa Vermelha aqui em Fortaleza. Quer criar um tipo de UBS que é essencial, que tem um pacote menor de procedimentos, que faz um... E a UBS estratégica faz um com mais coisas, né? Então, o primeiro componente dessas esforzições da desigualdade é ampliar aquilo que a gente já fez de bom. Então, atenção primária. O mais médicos... Vocês sabem, né? Nem preciso falar pra vocês. É até covardia, né? Mas o que significou o mais médicos de redução da desigualdade no país? Os médicos dos mais médicos chegaram nos lugares onde não tinha médico. Onde já tinha o agente de comunidade de saúde, bravos lá, enfermeiros, técnicos de enfermagem, mas o médico não estava. Isso é uma profunda redução da desigualdade no país. E nós vamos expandir muito mais. O Brasil hoje tem mais ou menos metade, 50% da cobertura da saúde da família do Brasil. Nós vamos chegar a pelo menos 80%. Precisamos ter uma meta, que nos próximos 10 anos vão chegar a 80%. Né? Este é o suor. O outro, a gente com o SUS, nós criamos coisas novas na alta complexidade, por exemplo, transplante. Até 2003, só fazia transplante complexo em São Paulo. Algumas coisas, o cara tinha que sair do país. Né? Numa política de redução da desigualdade, de expansão da alta complexidade do país, passou a ter polos novos de realização de transplante. Então, o Ceará, por exemplo, o Ceará foi o estado que mais cresceu em produção de transplante nos últimos 15 anos. Então, você precisa, você precisa desconcentrar isso para o Nordeste, para o interior dos estados, para a região Norte do país, para o Centro-Oeste. Aquilo que já tem, expandir, desconcentrar, né? Formação profissional, né? Em 2003, você pegava as capitais da região Norte do país, você não tinha nenhuma que tinha residência de neurocirurgia, por exemplo. Nós precisamos expandir formação de especialistas, residência multiprofissional, expandir as escolas médicas, escolas de curso de saúde para o interior do país, para a área rural, né? Então, tem uma parte que é aquilo que a gente já faz, de novo, expandir para reduzir a desigualdade, certo? Tem uma outra parte que a gente precisa criar ainda. Nós precisamos criar coisas novas que possam fazer com que o direito à saúde chegue melhor aonde não chega hoje. Por exemplo, a área rural. Nós precisamos inventar coisas novas de como, por exemplo, a média e a alta complexidade chegam na área rural. de como que melhora o transporte das pessoas para onde tiver que transportar. O SUS não entrou ainda dentro dos outros. A sentir, né, algumas pequenas mudanças no que pode significar um país mais inclusivo. Só para terminar de vez, eu, quando entrei na faculdade de medicina, dos 100 alunos da Unicamp, eram duas negras e dez tinham feito escola pública. A turma que entrou esse ano, setenta fez escola pública, trinta são negros, né? Não é possível, e eu acredito nisso, que parcela dessa população que começou a ter acesso às políticas públicas não vai ficar quieta diante dos ataques desse golpe. Então vamos para a luta aí, pro gente. E é o meu salve. A cor do mundo mudar. Vale a pena não dormir para esperar a cor do mundo mudar. Já é madrugada, tem o sol, quer alegria, quer para esquecer o que eu sofri. Quem sofre, fica acordado, defendendo o coração. Vamos juntos, multidão trabalhar, pela alegria amanhã é um novo dia. E nesse sentimento de que a gente pode colorir o amanhã, é que a gente gostaria de agradecer a sua presença aqui junto com a gente. Obrigado. Oi, eu outro dia estava andando, eu quero ter uma camiseta dessa, não consigo ir. Vou fazer ingresso, pessoal. Queria também aqui entregar uma declaração da Fiocruz. Declaro que Alexandre Rocha Santos Padilha, documento de identificação número 173466758, proferiu aula magna no curso de especialização em promoção e vigilância em saúde, ambiente e trabalho, com o tema O Sistema Único de Saúde, Desafio e Perspectivas na Atual Conjuntura do País, realizado pela Escola Fiocruz de Governo, Jeref, Fiocruz, Brasília, no dia 29 de julho de 2017. Sendo a expressão máxima da verdade, dato e assino, Brasília, Distrito Federal, 29 de julho de 2017, Jorge Mesquita, Coente Machado, coordenador do curso Fiocruz Brasília. Vamos entregar aqui e dizer ao Padilha que sinta-se convidado, esse aqui é a pessoa, assim não, não recebi, o original, sinta-se convidado para outras atividades da rede que vamos construir. Estamos aqui abertos e ficamos muito felizes com a sua presença aqui. Aplausos. 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 Obrigada.